Música E ali, madade! Bem-vindos a mais um episódio de Culinária. Neste vídeo é-nos apresentado um prato típico da Índia e do Paquistão. É um prato vegetariano, tendo como principal ingrediente o grão de bico. Tem um sabor ligeiramente seco e picante com um toque cítrico. Pode ser encontrado em vários pontos do sul da Ásia, sendo mais popular no norte da Índia e no Paquistão. Pode ser encontrado nas ruas ou nos restaurantes e é normalmente servido com pão. Esperemos que desfrutem! Música 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 Como sempre, contamos com a vossa presença para o vídeo da próxima semana. Música